Você não vai parar Você não vai parar O que a ordem é escutar do outro lado O que vai chegar? Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Deus não tem mim, mas a terra já tem ordem na paz Você não vai parar 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 Ainda não dá, óbvê, desculpa 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 Você não vai mais, óbvê Pois a ordem é chegada, o óbvio Você não vai mais, óbvê Você não vai mais, óbvê Você não vai mais, óbvê E o seu futuro da Coreia, já não pode jonamente pra o louco Quando você não vai parar, você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai parar Você não vai chorar Você não vai parar E o seu futuro da Coreia Ele já se ordena e sai mais o mar E você não vai parar Obrigada.